Estava tão distrônio quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo, me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só punhou o que você plantou Por isso que antes falam que eu sou o sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é eu morando aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só um cabra da peste Apesar de mulher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor É amor É amor Apesar de mulher as batatas da terra É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só punhou o que você plantou Por isso que eu sou o sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é eu morando aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só um cabra da peste Apesar de mulher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra